E aí gurizada, tudo certo? Pra quem me acompanha aí, tá ligado que eu tenho também, além da Street Triple, eu tenho uma bis, né? E a minha bis, infelizmente acabei deixando ela meio largada no tempo, só usando, não dei muita bola pra parte estética Fui só usando, a ideia era manter a mecânica dela e a estética, deixar feinha mesmo, porque é uma moto que não tem seguro e tal Então, pra não botar nenhum olho, né? E, mas agora eu decidi dar um up nela e arrumar algumas coisas, então, tá aqui a bichinha, já dei uma lavada nela E, opa, tem, olha ali, tem coisa fora do lugar, inclusive, os plásticos ainda ficaram meio errados Mas enfim, ó, dei uma lavada nela, tirei o banco pra mandar fazer o estofamento ali, na verdade é só mudar a capa dele que tava rasgado E, vou dar uma pulidinha nela, porque como vocês podem ver aqui, ó, olha só, chega tá fosca a pintura, já fiz um teste aqui, ó Já pegou um brilho, mas no resto tá fosca, deu uma queimada, então vai dar pra dar uma amenizada, né? Esse cara aqui, eu até gosto, mas tá quebrado dos dois lados Então, basicamente o que eu vou fazer é trocar, colocar os pegadorzinhos Infelizmente eu acabei comprando errado e não vieram pretos, vieram cromados, mas não tem problema E, olha só que judiaria, sinaleirinha também quebrada Já botei no lugar, mas não resolveu, caiu de novo E, o que eu vou fazer vai ser trocar, também já comprei a sinaleira, tá aqui Então, tanto o pegador de mão quanto a sinaleira eu tenho pra trocar os dois E, vou dar uma pulidinha pra deixar ela bonitinha, dei uma lavada geral nela, que fazia muito tempo que eu não lavava Os pretinhos aqui já ficaram bem bonitinhos, o pneu também ficou bem pretinho O plástico aqui, quem já viu, tem bis, tá ligado com isso aqui Resete, fica esbranquiçado, vou passar um Restaurax aqui pra dar uma melhorada nesse plástico preto E, tanto essa melhorada que eu vou dar no plástico preto, quanto polido aqui É, assim, né, definitivo, né, não sei se vai pegar aqui Mas tem umas marcas que não vão sair, não vai ter como tirar Ali no branquiçado aqui, ó, também uma hora tem que repor, né Tem que passar de novo por cima o produtinho pra restaurar o plástico Porque esse plástico já tá queimado, já tá esbranquiçado E é bem normal na bis É um clássico da bis, esse plástico aqui tá todo esbranquiçado, todo ruim Aqui dá pra ver bem a divisão, ó De como é que ficou, ó Aqui eu dei uma polida E aqui não, ó Aqui é fosco, ó Não é sujeira, tá lavado já É fosco mesmo Isso aqui é só uns 50 e 50 do polimento que eu fiz Pra quem não sabe, eu tenho produtos, máquinas, já trabalhei com isso Então, tô acertando um setupzinho aqui pra aplicar Pra ficar bom e protegido por um bom tempo, assim, né E é isso aí Então, tô mostrando pra vocês O banco já tá pronto, na verdade Depois eu vou só montar ele aqui e tá certinho Atualizando, então, né, como é que tá a situação Já fiz o polimento aqui Do que deu, né Da parte dianteira da moto Para lama Carenagem frontal Carenagem do farol Que tava bem fosco Já ganhou um brilho também E aproveitei Já desmontei a traseira dela Olha aqui, ó Já não tem mais nada aqui Porque Temos aqui a nova sinaleira Nova sinaleirinha E os pegadores de mão Que vão substituir A churrasqueira E o gato A churrasqueirinha aqui, ó Vai ser substituída Vou substituir, então, essa churrasqueira Que tá quebrada aqui em vários pontos Por pegadores de mão Tirei aqui a carenagem lateral Pra também Dar um polimento nela Essa carenagem lateral aqui também vai tomar um Vai ganhar um polimento Mas não sei se vou tirar aqui Provavelmente sim Porque falta só um parafuso E a sinaleira Tá pendurada aqui também Já vou fazer a substitução Então é isso Tamo quase Bom Cheguei no fim, então Da restauração da minha bisne Deixei ela zeradinha agora Zeradinha entre aspas Tem umas coisinhas Sempre tem umas coisinhas Moto velha Mas enfim 2005 Mas consegui chegar no fim Ali do que eu pretendia fazer Pra dar aquela restaurada nela Então vamos ver como é que ficou O resultado final Tá aí a motoca Agora Temos Pegadores novos Porque a churrasqueirinha Tava quebrada Temos Sinaleira nova Porque aquela outra Tinha se desmanchado Polimento Das carenagens Estavam bem foscas Aqui então Dei uma polida bacana Nelas Deu pra Puxar o melhor Que tinha do brilho Pra ela Aquela lavadinha Básica Que já estamos acostumados Então pra tirar Podridão Pra tirar algumas marcas Óbvio que alguma coisa Ainda vai ficar Mas Né Faz parte Consegui dar uma amenizada Nessa ferrugem aqui Uma das coisas mais legais Que mais me incomodavam É que deram um up na moto Foi o banco O banco tava rasgado também Mandei Recapar Então O banco tá com uma capinha nova Escrito da Honda aqui Com esses pegadorzinhos Eu achei que fosse ficar um pouco pior Porque Eu queria botar preto E veio prata Mas Ficou De toda forma Ficou bem aceitável Então Esse foi o resultado final da moto Moto Entre aspas Restaurada Né Ah Uma coisa bem importante Pra quem já teve bis Ou já viu uma bis Esse plástico aqui Sempre muito ressecado Ele fica Ele é preto Geralmente fica branco Né Passei um restaurador de plásticos Claro que depois de um tempo Cachorro Depois de um tempo Isso aqui vai voltar Né A ficar esbranquiçadão Mas Por um bom tempo Assim vai ficar com um aspecto bonito E É só ir mantendo Passei em todos Todos os plásticos Aqui Aqui Ficou uma gambiarrinha Aqui na placa ainda Mas essa Faz parte Né Se não tinha uma gambiarrinha Não é uma bis Ou não é uma moto antiga E é isso aí Tá Agora 100% Já dei uma funcionada nela Que ela tava há bastante tempo Sem funcionar Agora já tá pegando de boas Já tá andando Tranquilo também Ah Como nada é perfeito Pneu Quando eu terminei Quando eu terminei de restaurar Toda ela Tava tudo pronto O pneu Simplesmente murchou E aí Levei no borracheiro E tinha um furinho Mas não furinho de nada E Já arrumei o pneu também Essa câmera era nova Sei lá A câmera tinha uns 3 meses E Cara Se tinha 100km É muito Já tá arrumada também E é isso aí Bizinha Restaurada Zeradinha E Pronta pra guerra de novo Então é isso aí Valeu por acompanhar até aí É nóis E até o próximo